A Semana Nacional da Vida, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acontece até terça-feira, 8 de outubro. Neste ano, além do Dia do Nascituro, a proposta é refletir sobre o cuidado com os mais velhos. Márcia estava em busca de um voluntariado, quando ouviu falar na Pastoral da Escuta. Aos 70 anos, o trabalho dela e de outros companheiros é de ouvir em especial os idosos que chegam à Basílica de Santana, em São Paulo. O principal foco é tentar ouvir o que essa pessoa tem a nos dizer. E aí a gente faz a nossa oração e amorosamente tentamos ouvi-la. O trabalho da Pastoral da Escuta começou na Basílica em 2021. Os atendimentos são diários. Não se trata de uma orientação psicológica, mas de ouvir e conversar com quem precisa, sendo os idosos o maior público. Alguns vêm contar suas atividades do dia a dia e também aquilo que eles precisam, aquilo que eles sentem falta. Esses idosos, eles ficaram solitários. A Pastoral da Escuta é um exemplo do trabalho da igreja com idosos. Neste ano, a Semana Nacional da Vida, promovida pela CNBB, chama atenção aos cuidados com as pessoas na velhice, com o tema Idosos, Memória Viva da Nossa História. Para o assessor da Comissão Episcopal Vida e Família da CNBB, o tema é uma forma de despertar a atenção para os idosos nas comunidades. Então, durante os encontros da Semana da Vida, as celebrações propostas pela comissão, serão trabalhadas as temáticas do idoso. O idoso na vida comunitária, o idoso na comunidade eclesial, o envelhecimento saudável dos nossos idosos. Conviver com os idosos é uma experiência enriquecedora, marcada pela troca de conhecimentos. A nossa mesa de atendimento, ela fica em frente ao sacário, o que nos facilita um momento de intimidade maior com Deus. É preciso cuidar dos nossos idosos. Eles são um protagonismo fundamental da nossa sociedade. Eles são o nosso maior alicerce de fé. Mônica é terapeuta. Impossibilitada de trabalhar após um câncer de garganta, hoje é voluntária da Pastoral e vê a oportunidade como forma de ajudar ao próximo. Eu continuo atendendo as pessoas, mas de outra forma, escutando. Então, é uma coisa muito, muito bonita. Eu acho que esse trabalho podia existir em todas as paróquias.